Depois da fome da guerra O coração do meu povo Cai volta da liberdade Voando num tejo novo Agora o povo unido nunca mais será vencido Nunca mais será vencido Agora o povo unido nunca mais será vencido Nunca mais será vencido Vi nas bocas, vi nos olhos Nos braços, nas mãos acesas Gravos vermelhos aos molhos Rossas livres portuguesas Vi as portas da prisão Abertas de par em par Vi passar a procissão Do meu país a cantar Agora o povo unido nunca mais será vencido Nunca mais será vencido Nunca mais nos curvaremos As armas da repressão Somos a força que temos A responsar no coração Enquanto nos mantivermos Todos juntos Todos juntos, lado a lado Somos a glória De sermos Portugal De sermos Portugal ressuscitado Agora o povo unido Agora o povo unido nunca mais será vencido Agora o povo unido nunca mais será vencido Agora o povo unido nunca mais terá 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 vencido Obrigado.